Em toda a história, sempre que nos unimos, os resultados aparecem mais rápido e melhores. Pois juntos nos fortalecemos e multiplicamos nossas conquistas. Descobrimos oportunidades e enfrentamos desafios. Unidos somos mais representativos, mais fortes. E foi desse princípio, somado ao espírito empreendedor, que nasceram as associações comerciais. E a ASIL é uma delas. Desde a sua fundação em 1972, por empresários apoiados pelo Rotary Lions Club, ela luta pelo desenvolvimento, seu, da sua empresa, de nossa cidade. Cada um de nós, seja do comércio, indústria, agricultura ou serviços. Nós somos empresário, colaborador, empreendedor. Temos algo em comum em nossos corações. A vontade de vencer e fazer a diferença. Virar o jogo, mudar o mundo. Melhorarmos sempre. E juntos, com certeza, podemos fazer sempre mais. Isso é a ASIL. É a associação. É unidos que conseguimos força e conquistamos resultados. Em toda a nossa história, buscamos representar seus interesses e trazer soluções empresariais eficientes. Através de transparência, compromisso e dedicação. Produtos e serviços que zelam por você, que ampliam os horizontes. Trazem novas perspectivas. É através desse suporte empresarial que nós te apoiamos. Mas o mais importante, buscamos te escutar. Queremos você conosco. Queremos que faça parte da nossa vivência. Esse é o princípio do associativismo. Juntos, podemos mais. É assim que formamos um time. Temos uma equipe pronta para, junto com você, abrir novas portas no mundo empresarial. Buscando ferramentas de apoio, informação e conhecimento essencial para a sua empresa e para você, empreendedor. Comércio, indústria, agricultura, prestadores de serviços unidos por um bem comum. O desenvolvimento de todos. Nossa comunidade. Através dessa integração, é possível lutar por nossos ideais e vencer novas barreiras que possam surgir. Vamos trilhar um caminho que nos leve a resultados cada vez melhores. E juntos, vamos nos fortalecer. Pois a sua luta diária é nossa também. Seus desafios são nossos. Nós te representamos. Nossa união faz a diferença. Pois somos uma associação. Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme Desde 1972, incentivando o desenvolvimento local. Através da Lame Partenal activated ambuldia lugares range quality 榨